Olá, bem-vindo, bem-vindo a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira, a programação da TVCBH está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet tvcbh.com.br. No dia 24 de março, último, agora 2017, a comunidade quilombola Marobá dos Teixeiras, no município de Almenara, na região do Baixo Jequitião, em Minas Gerais, foi atacada. Um grupo de jagunços pegou um casal líder da comunidade, o Jurandir e a Rosa, amarraram, bateram muito, né? Por um milagre, eles não ficaram mortos. Eu estive lá, na querida comunidade Marobá dos Teixeiras, no município de Almenara, e gravei várias entrevistas lá. Preste atenção. Hoje é dia 15 de abril de 2017, aqui detrás da câmara, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira, estamos aqui no município de Almenara, no quilombo da comunidade quilombola Marobá dos Teixeiras. Eu estou aqui com o Sr. Orlindo e Dona Ana, né? E os filhos Narciso, né? É. E o... Gerro. Gerro. Davi. Né? Antônio Dias de Sousa. Antônio Dias de Sousa. E o Zidia de Sousa Lima. Beleza. Sr. Orlindo, né? Orlindo. Sr. Orlindo, como é que é o nome completo do senhor? Orlindo Teixeira de Sousa. Orlindo Teixeira de Sousa. É. Então, quer dizer, comunidade quilombola Marobá dos Teixeira é por causa da família Teixeira. Da família Teixeira. E o senhor, atualmente, é o que tem a maioridade aqui na comunidade? É, porque eu que procurei buscar esses negócios, então ficou botando eu como o primeiro. Mas os primeiros morreram. Então, me conta a história, Sousa. Começando lá pra trás. Aqui, a comunidade quilombola Marobá dos Teixeiras. Vem desde a época da escravidão? É, desde a época da escravidão, porque estava com uns cento e tantos anos, né? Porque o velho meu avô deu um acidente com ele em 1899. Em 1899? É, estava com uns cento e tantos anos, né? Como é que é o nome do avô do senhor? João Teixeira de Sousa. Ah, João Teixeira de Sousa. É. E aí, depois, é o pai do senhor? É, o pai meu, Antônio Teixeira de Sousa. E a mãe? A mãe, a Carlota Adelaide Jesus. E aí, de lá pra cá, então, desde o final do século XIX, que a família de vocês, vivendo aqui nessa terra? Aqui. É? É. E não é um caos que não tem fundo. Não que tem, por causa que deixou o inventário da terra. Eu vou para o inventário. E, senhor lindo, senhor nasceu quando? 16 de outubro de 1929. É, exato. Então, o senhor está com 88 anos. É, 88 anos. E o senhor nasceu aqui? Nasci. Não nasci aqui, mas foi ali aonde... é a mesma fazenda, né? Ah. Lá onde o irmão mora, tá lá. Eu não mostro o lugar porque é impossível, né? Como é que chama a fazenda aqui? Fazenda Marobá de Seixeira. Ah, o nome é esse mesmo? É, esse mesmo. É o nome dos quilômetros. O senhor sabe o tamanho dessa fazenda? Deve ser. Eu resistei 3.330 hectares, que passou pelo quilômetro, né? 3.300 hectares. É, 330 hectares. 330 hectares. Tá. 1.000 hectares. E hoje, em quantas famílias quilombolas tem aqui na comunidade quilombola Marobá dos Teixeira? Aí tem gente, mas responde aí, Fred. 27. 27 famílias. E aqui nós estamos na sede? É, aqui é uma sede, mas tem um ano que nós estamos aqui nessa sede. Seu nome eu esqueci. Meu nome é Euzi. Euzi, você é filha... De Sr. Orlinda. Sr. Orlinda e Dona Ana. Isso. Tá. E aí, essa aqui foi a sede que vocês retomaram um ano atrás? Sim. Conta um pouquinho pra nós. Como é que foi? Ah, porque a gente recebeu a primeira retregação de posse, aí eles não entregaram toda. Dividiu. Do asfalto pra lá, entregou. Do asfalto pra cá, ficou. Esse asfalto aqui que tá entre Almenara e... Jordânia. Jordânia, né? Aqui no Vale de Aquitinhonha. Isso, isso, isso. Aí depois veio outra retregação de posse, entregando novamente pra gente. E lá onde que fala? Não é metade do imóvel, mas sim o imóvel todo. E nunca quis entregar. O imóvel todo é esses mais de três mil e trezentos hectares. Não. No caso, seria aqui o Marobá dos Teixeiros, aqui. Só que tem outra fazenda que é o Fejual. O Fejual não tem quilombo lá. Sim. Tá na mão de outras pessoas lá, terceiros. Mas aqui mesmo, aqui onde que nós tá, nesse território aqui, é 88 Alquiri. Ah, tá. Beleza. E aí, senhor Orlindo, quantos filhos, senhora e dona Ana, vocês têm? Era dois, morreu um. Era quantos? Doze. Doze? Era. Então tem onze vivos. Onze vivos. E o Narciso é o mais novo? É o Caçudo. Você consegue recordar os nomes? Juregui, Adelaide, Marlene, Marlene, Antônio, Antônio, Maria, Maria, Euzi, Euzi, Hermita, Hermita, Eliette, Eliette, Arlinda, Arlinda, Narciso, Narciso, Marli, Marli, acabou, né? Onze vivos. E o senhor citou no meio aí, Jurandir. Jurandir é o quilombola que junto com a esposa Rosa Maria, que foi atacado pelos jagunças aqui no dia 23 de março. O último foi isso? 24 de março. 24 de março, agora 2017, né? Sim, sim. Então foi um filho do senhor que quase foi morto. Foi, surrado. Surrado aqui? É, bateu demais nele, ele enxutou, queria afogar o menino com a corda, uma arma daquela. Conta essa história, o que o senhor ouviu falar? Eles chegaram na casa do Jurandir e da Rosa Maria de noite, foi isso? De noite. Como foi? Conta aí o quê? Você consegue contar? É, acabei com ele. Ele estava aqui com nós. Foi na noite, dia 24 de março de 2017. Isso, numa sexta-feira. A gente estava tendo uma filmagem aqui com o pessoal da Imaté e outras pessoas, e no sábado ia ser o último dia dessa filmagem. Aí ele veio aqui rapidinho, conversou um pouco com nós, disse assim, eu vou pra casa. Ele e o Jurandir. É, o Jurandir. Que é filho do senhor. Ih, do senhor lindo. Aí ele falou assim, eu vou pra casa que eu vou matar uns frangos pra preparar o almoço da manhã pro pessoal. Tá bom. Ele foi embora. Aí nós ficou passados assim, espaço de uma hora, mais ou menos. Eu estava no fogão fazendo uma janta. Aí eu escutei chamar, Kena. Aí eu falei, ó, a Jura saiu daqui agora, é as vozes dele. Aí chamou de novo, Kena. Aí eu olhei, que ali tem um buraco, aí eu olhei. Quando eu olhei, eu vi o rosto dele. Abra a porta pra mim, rapidinho dos fundos. Só que ele falando baixinho, pra meu pai não ouvir, porque meu pai tem problema. Aí eu abri. Quando eu abri, meu irmão estava em estado de calamidade, que eu falo a verdade pra vocês. Uma coisa daquela, não deixei pra ninguém. O que eu vi do meu irmão. Aí nunca eu vi daquele jeito, eu corri. Todo machucado? Todo, todo. Corri pra me dar um abraço. Ele respondeu, não pega de mim não, que eu estou todo quebrado. Aqui me comoveu, meu marido estava tomando banho. Eu corri, falei, corre, corre aqui. Olha, o que está acontecendo? Falei, vem cá pra você ver. Aí quando ele chegou, e a Rosa pulando, me acorda e está doendo. Aplicaram um veneno no braço dela. A Rosa, a esposa dele. A esposa do Jorandinho aplicou um veneno, que até hoje ela está com o braço, não consegue segurar as coisas. Ela já foi ao médico. O médico falou assim, você vai ficar com sequela para sempre. E a pessoa que fez isso com ela, esses bandidos, preparou um chubinho pra ela tomar. Falou com ela, você vai tomar um remedinho aqui pra você dormir para sempre. Quando ela percebeu que era um chubinho, ela cuspiu três vezes. Quando eles viram que não tinha jeito com ela, eles amarraram ela e aplicou esse veneno no braço dela. Então isso me dói, porque a gente está lutando por uma coisa que não é dos outros. Meu pai tinha inventário que o nosso avô deixou. Temos todos os documentos, lutando na justiça comum, na hora de entregar, o cara saía de lá sorrindo. O porquê, eu não sei. E nós ficávamos lá abanando. Aí até que apareceu um advogado, falou, senhor lindo, saiu a lei, essa lei dos quilombolas, vai lá resistar. Teve um amigo do meu pai, falou assim, vou te levar. Levou em Brasília. Lá o pessoal viu todos os documentos, resistou. E agora até hoje nós estamos sofrendo por uma coisa que a gente corre, que tem certeza que é da gente? Vocês aqui, a comunidade quilombola Marobá dos Teixeiros, vocês já têm o reconhecimento da fundação Palmares, né? Palmares, tem tudo, tem tudo. A única coisa que está faltando pra nós hoje é o título da fazenda. Mais nada, já está tudo concluído. Já está na portaria de Brasília. Não tem mais nada. A doutora Paula Berlotti, a última vez que a gente esteve lá, falou assim, concluí tudo pra vocês. Isso já está na portaria. Só falta isso. Então, gente, estão esperando o quê pra entregar isso pra nós? Estão esperando morrer alguém? Sim, porque o que eu vi, meu irmão, foi Jesus que pegou uma pessoa daquele estado e chegar aqui pela mata, andando de pé, todo quebrado, e ainda conseguiu chegar aqui. Foi milagre? Não, foi milagre de Deus sim que apanhou essas duas pessoas e trouxe pra cá. Agora está esperando acontecer comigo, com meu marido, com meu irmão, com meu pai? Pelo amor de Deus, tem que ter uma justiça forte pra acabar com isso, minha gente. Porque senão vai pra onde? De Baraterra? Nós vamos pra Baraterra um dia. Mas eu não queria ir dessa maneira, ser matado por alguém. Senhor lindo, o que o senhor, falando pra mim aqui, nós vamos espalhar pro mundo inteiro. O que o senhor está sentindo, que tem que comunicar pras autoridades, pras sociedades, pra ficar sabendo sobre como é que chegou no coração do senhor essa notícia de quase matar o filho seu, o senhor Jurandir, e a esposa dele, a Rosa Maria? Chegou mal. Eu pra mim tô sentindo mais do que tudo, o sentimento que eu passei no mundo agora. Se ele mata meu filho... É como matar o senhor também um pouco, né? E você viu o seu filho machucado? Vim demais, tá? E aqui, a Constituição de 1988, fala que território quilombola tem que ser identificado, demarcado e titulado, e os quilombolas têm direito de viver em paz. Não é isso, né? É, senhor senhor. Vocês têm direito a essa terra aqui, não é? Eu fui desfejado numa época, eles mandaram me tirar de lá, eu fui desfejado, o advogado, não deu crença. Aí, o juiz doutor Lauro, chegou lá, ele que foi o acusador, pra me tirar, assinou, né? Ele disse, senhor Linde, vai me desculpar, porque eu não vejo os dois lá de qualquer caneta. Se o Linde saiu, aí eu acuei também, não quis sair. Aí, eu vi o desfecho. Aí, ele mandou me chamar, mandou não, lá no fora, era entrar pra lá e pra cá. Ele disse assim, senhor Linde, me conta um caos, essa casa que eu sei, é numa casa que tem ali em Ribeirão, eu não fui lá ainda não. Ainda não? Na barcaça. Disse, me conta um caos, essa casa é no lugar que a terra é registrada de seu avô. Eu falei, é, ele disse, vai pra lá. Eu tô lá, não saio de lá mais, botei um rapaz lá. Então, se ela não fosse registrada, ele não falava isso, né? E tudo que a gente fazia, não tava dando certo. Por causa que a qualidade morena, o senhor sabe, sempre era pra trás, né? É. O Brasil tem muito racismo, né? É. Isso foi do quilômetro pra cá, o negócio ficou mais ou menos melhor pra nós. Os meninos tinham um senhor aqui que não era nada da família, né? Branco, bonito, de zeneiro, a cor do lado da pista, que não saía de maneira rima. Aí, com a entregação de poço, o menino foi tomando atividade e foi, deixou descer pra Bahia, chegou aqui, juntou um bocado da família, né? Chegou e pegou ele da casa, dessas casas ali, tirou ele pra fora e pulou dentro e nós estamos até hoje. E aí, isso já tem um ano, né? Tem um ano. Porque essa sede aqui, isso aqui era terra de vocês. É. E alguém ocupou aqui, você lembra, com a época mais ou menos, que invadiram aqui? Ih, já faltou ideia pra mim, porque eu sabia isso. Mas faz muito tempo. Faz tempo que eu sei. Em anel de 40, não? Em anel de 40, a caçula entrou pra cá, foi. Ah, então no início da década de 1940. É isso aí. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuarmos veiculando aqui a entrevista que eu gravei na comunidade Quilombola Marobá dos Teixeiras, no município de Almenara, no Baixo Equitinhonha, em Minas Gerais, no último dia 14 e 15 de abril, agora 2017. Espere aí e voltaremos já já. Você pode até não ver. Você pode até não acreditar. Mas muitas coisas que fazem parte da sua vida podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo. Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições, não deixe passar. Denuncie. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e convido você para continuar assistindo a entrevista que eu gravei na comunidade Quilombola Marobá dos Teixeiras, no município de Almenara, na região do Baixo Equitinhonha, em Minas Gerais. Entrevistas gravadas nos dias 14 e 15 de abril último, agora 2017. Preste atenção. Sr. Armindo, a decisão é essa, você sente toda a família, resistir e não entregar essa terra aqui, que é de vocês há mais de um século, não é? É. E aqui, nesses 88 anos, o senhor que nasceu aqui na comunidade, se for recordar assim, já aconteceu muita coisa boa, tem muita união, fraternidade, junto na comunidade aqui, como é que é? Já aconteceu muita coisa boa, mas ruim demais também. Sr. Armindo, povo Quilombola é um povo de muita fé, não é? É, é porque eu estou por dentro disso. Aqui vocês celebram também? Celebro. O irmão está na que hora é, já aconteceu, né? Todo ano acontecem as festas aqui também? Depois que nós estamos precisando entrar aqui, acontece. Mas, com medo, está aqui um pouco. É sabiado, né? Pode montar ali, a gente está sem a polícia aqui, a polícia acompanha nós. É, mas Deus está na guia, né? Deus está na guia. Deus está na guia. E a terra aqui é fértil? Terra boa? Boa. É? É. Por isso é que eles querem brigar para tomar terra, é terra e cacau. Terra boa ou danada? Terra boa, né? Terra boa. Sr. Armindo, pode ficar sabendo, estou aqui, Freio Gilvando, em nome da Comissão Pastoral da Terra, e viemos aqui para reforçar essa luta. Amém. Porque que beleza encontrar o senhor aqui, vão visitar todas as famílias, né? Celebrar hoje à noite, amanhã na parte da manhã também. Páscoa de 2017, né? Porque esse crime covarde, essa injustiça que fizeram, né? De quase matar o Jurandir, filho do senhor e a esposa dele, Rosa. Isso tem que ser apurado e quem fez isso tem que ser punido. E quem mandou também, né? É, quem mandou. Aí um, não foi um, não foi outro, não foi outro, não foi outro, não foi outro, e o menino é que está machucado. Isso, não gostava, tinha o senhor com o nome de João Riba, é o pistoleiro. Botava lá e marrava um, se batia um turno de lá, outro de cá. Isso quando o senhor era criança ainda? Era novo. Novo? Mas eu conheci o João Riba, eu conheci o andar de boné, o tocador de sonfone, né? Então o senhor está sabendo que eu estou mais ou menos numa dica, né? Aí na hora que passava, eles mexiam no cipó amarrado, aí não via, mexiam no cipó, levantavam, e eu, como é que você chama? Aí eles falavam, não, não era ele, não matavam. O lugar, chama até Margos, está lá o lugar, que é a tocaia. Piantão de Jacinto e João Riba. E você era próximo aqui ou não? É, dentro da fazenda aqui. É. Então era uma época que se fazia justiça com as próprias mãos. Fazia justiça com as próprias mãos. E a gente, vendo um trabalho desse, qualquer coisinha também, meu pai morreu no desprezo, que só, velho, morreu com fome aí, não tinha o que comer, e deixou um prêmio desse. E no inventário, tem muita coisa no inventário. Deixou muita fazenda, deixou aqui, deixou lá do outro lado. Na Lagoa Grande, se eu ouvi falar, eu conheço. Rancho Grande aí. Sim, sim, já ouvi falar. É, está no inventário, Rancho Grande. Pessoal, lindo, então assim, imagina que o senhor agora está falando aqui, se o senhor pudesse falar assim, diretamente para quem está no poder lá do Judiciário, para o governador, para o presidente do país, para as autoridades. Qual o recado que o senhor quer dar? Para falar num vidro, assim, até que eu posso, porque sentar e ficar conversando assim, eu só tenho um rim só, e foi muito cortado. Não dá para me viajar, estou indo aqui, mas não fui meu. Está indo para Itabuna, para cuidar da saúde. É, eu vou para o NAPS hoje, e daí já foi, como é que dá o nome, fez uma cirurgia muito forte, tomando muitos remédios. O senhor lindo, chegou o filho de Jurandir, né? Chegou. Jurandir, nós estávamos falando aqui agora, sou o Frei Gilvander, vim aqui, ficamos para lá de indignado, quando viram que você e sua esposa Rosa Maria foram atacados aqui, por um milagre não mataram vocês, não foi? É, por um milagre mesmo. Eles deixaram a gente com o bordo, né? Aí fugiu, achou que tinha morrido os dois, aí saiu para ir embora. Mas aí eu vi, assim, na hora que eu vi falando, vamos embora, eu estava voltando em si, aí eu falei, graças a Deus, estou vivo. Jurandir, você consegue contar, assim, de forma resumida, como é que foi? O que aconteceu? Foi na noite do dia 24 de março. Na noite do dia 24 de março, nós íamos fazer uma filmagem da festa da farinheira, né? Aí nós íamos aqui rapidinho, saiu, quando cheguei em casa, tinha um colega meu que chegou também, saiu, aí com um espaço de cinco minutos chegou, eu vi, ia saindo para matar o frango, para fazer o almoço do pessoal da Ematé, aí chegou essa pessoa, eu vi o carro, com o farol baixo, falei, eu estou chegando alguém. 24 de março, que era uma sexta-feira. Isso. Hora de 2017, lembra mais ou menos a hora? É umas oito horas da noite. Aí eu falei, ô Rota, está chegando alguém. Aí eu passei um pouquinho, ela atendeu, achei que era o pessoal da Ematé. Aí que chamou Jurandir, ela falou sim. Aí eu encostei, né? Porque eu encostei, aí que eu fui perguntar a ele quem que era ele, ele falou assim, é um assalto. Não adianta você sentar, você perdeu. Eu soltei a faca e a xíria que estava na mão, o frango, e ele falou, vem olhando para o chão e deita aqui. Aí que eu ei para o chão e baixei a cabeça, o outro já saiu correndo e pegou ela lá dentro. Aí põe a mão... Rosa Maria. É. Aí põe a mão para trás, eu pus para frente, ele marrou a mão. Aí quando ele acabou de marrar a mão, que foi pegar um saco de estopa dentro dos cachorros, deitado, foi enrolar na minha cabeça, eu vi que desceu o terceiro do carro. Aí eu só vi uma pancadinha de leva. Depois o cara deu uma chamada aqui que eu gritei, quebrou o meu braço. Você viu o tipo do carro ou não? O carro é um... um desse novo... prata. Branco. É, branco. E com a listra, a saia do lado. Aí, na hora que eu gritei, quebrou o meu braço, ele deu outra. Aí eu venho nas costas e dei uma. Quando ele deu uma, eu pensei... Isso chute ou... Não. Pancada de pau mesmo. Ah, de pau? De pau. Aí, ele deu outra. Porque deu a outra, aí eu tremi todo, incluí assim que eu vi a dentadura pulou fora. Isso foi ser deitado? Deitado, amarrado no chão. Aí ele veio... Amarrado com as mãos pra frente ou mão pra trás? Pra frente, que eu não quis amarrar pra trás, deixar pra trás não, pus pra frente. Aí, ele deu mais umas duas aqui, aí pegou a corda. Aqui, a corda parou aqui, rodou ela mais. Aí ela pegou aqui, ela pegou aqui. Ah, você queria te enforcar com a corda? Aham. Aí, pisou no padrão assim. Então, você segurou a corda no queixo aqui. Aí, a corda deu, você segurou ela aqui. Tá até a marca aí da corda, né? Aí, isso aqui, pegou uns cinco a seis pontos aqui por dentro, né? Aí, ele pegou, pisou no padrão de luz e puxou. Quando ele puxou, eu marrou. Corda de... De ponta de cabreço que eu tinha lá. Aí, ele pegou e... Aí, que ele marrou. Aí, eu desmaiei, que fechou o sangue todo, né? Aí, eu não vi mais nada. E te marrou aonde? No posto de luz. No posto de energia? No padrão de energia. O lá de fora, no terreiro. Nossa senhora. E aí, eu não vi mais nada, ele chutou a minha cara, bateu mais do lado direito, que não tinha batido ainda. E aí, bateu mais em algumas... Então, aí você desmaiou? Aí, eu desmaiei, não vi mais nada. E depois, você recobrou a consciência? Aí, ele tava falando, vambora, vambora. Falou três vezes. Aí, eu pensei, como é que eu vou sair dessa? Marrada, num ferro. E com as mãos marradas. Aí, eu fiz assim, a corda caiu aqui. Mas, isso depois que você voltou a consciência? É. E aí, a corda caiu aqui. Mas, você viu que eles já tinham sumido? Eles não estavam perto mais, não? Não, não estava não, porque aí eu vi o barulho do carro saindo, né? Na hora que ele falou, vambora, vambora, eu vi o carro, desceu. Aí, eu fui subindo na mão, peguei no posto de aqui assim, fui pegando a corda, aí desmarrei. Porque eu desmarrei, aí eu pensei, agora como é que eu vou fazer pra sair dessa? Desmarrei, aí fui lá, cheguei e perguntei, como é que você tá? Falou, tô bem. Ah, Rosa Maria. Lá dentro da casa? Dentro da casa. Aí, eu desmarrei ela, porque eu desmarrei ela. Mas, ela tava amarrada também? Tava amarrada. Aí, ela pegou a faca. Amarrada com a mão pra frente, a mão pra trás? A mão pra trás. Aí, eu desmarrei ela, ela foi lá, pegou a faca, cortou a corda que tava na minha mão, que até essa hora eu não tava com a corda na mão, nós só tínhamos andando e desmarrando, mas eu não podia desmarrar a minha mão. Aí, nós saímos dentro do mato, pulemos aqui, saímos pro carreiro do gado e até chegamos aqui. E ela, inclusive, disse que deram... Deu um chumbinho pra ela beber. Veneno pra ela tomar? Um chumbinho com um dígico amarelo verde. Aí, ela cuspiu, que ela tava enrolada da capa do sofá na cara. Ela cuspiu fora. E eu falava com ela assim, você bebe, você vai dormir pra sempre. Não precisa eu te matar de arma. Aí, ela não bebeu. Aí, eu escutei na hora que ele tava com ela lá e gritando. Ela falou, você não vai aplicar a gemia de suorro. Quando é que ela aplicou o veneno, ela quis aplicar na veia e aplicou no músculo dela. O veneno. Nossa, Jurandir. E aí, depois, aí vocês vieram a pé aqui pra sete da comunidade? Vieram a pé pra aqui. Daqui, nós foi pro hospital. Meu cunhado levou nós. Em Almenara. Em Almenara. Aí, a polícia foi, ó, duas vezes. Fez o boletim de ocorrência. Mas, até hoje, a polícia tem vindo, tem olhado. Mas, até hoje, nada de notícia. E os jagunços estavam encapuzados? Um tá. O que pegou ela tava com a sacola plástica, assim. Mas, o que me pegou não tava com nada. E o outro, eu não sei. Porque eu só vi os pés dele na hora que desceu do carro. E ele só batia e fazia aquele filme de terror. E aí, igual o leão, o Han. Pra assim, se ficar vivo, amanhã ele vai sair daqui e vai parar lá do outro lado do mundo. Mas, não seria isso que vai fazer eu sair daqui. Não te desanimou da luta, não? Não. Porque é provável que o objetivo deles era meter medo em vocês. Meter medo e matar a Rosa e eu. Porque eles querem matar a Rosa. Ela sabe os caminhos, né? Ela alerta os direitos aqui, né? E aí, eles querem tirar ela e tirar eu. Mas, ela tem muita coragem também, mas nós não vamos desistir, não. Vamos ficar adiante é o fim. É. Porque é um direito, né? É um direito. Vocês conquistarem a terra aqui, é um direito de vocês, né? E a culpa é do INCRA, do governo, que se dar o título da terra, acaba tudo isso. Mas, eles marram. Eles estão marrando. Eles querem que durante matar um. Mas, não adianta esses pessoal de fora achar que vai matar. Porque se eles matarem, vai ter mais gente pra cobrir isso aqui. Isso não é dois, ou três, ou quatro que eles matarem, não. A apazenda não volta pra eles mais. Vai voltar pra nós. Como a sua irmã falou aqui, só se matar todo mundo, né? Mas, se matar todo mundo, pode ser, né? Bombeiros, eles têm coragem, matar todo mundo. Porque, numa hora dessa também, um pode levar descaminho da outra parte, né? Exatamente. Não é só daqui, não. É. O povo também não tem sangue de barata, não, né? Não. Ué, vai indo uma hora, tem que ir. É. E Deus não quer que a gente seja sapo pra debaixo, ficar debaixo de pé de boi, não, né? Não, porque a gente quer os direitos, nós não queremos violência. Nunca quis. É. Sorlindo, pra terminar. Uma vez, um camponês, um quilombola lá do norte de Minas, falou assim. Deus criou o mundo pra todos. Não entregou escritura de terra pra nenhum fazendeiro. Não colocou porteira, nem cerca. Por que que uns fica querendo abocanhar a terra dos pequenos, né? Jurandir, mas há quase dois mil anos atrás, teve uma turma também, eram os poderosos da época, tanto os fazendeiros, quanto os chefes da política, os chefes do poder religioso, armaram também, depois de tanto ameaçar de morte, condenaram Jesus à pena de morte, né? E eles pensaram assim, falou, vamos matar Jesus, que aí nós vamos acabar com esse movimento dele, de lutar por justiça, por fraternidade. Mas acontece que Jesus ressuscitou, não foi? É, ressuscitou. Então aqui também não vai ser diferente não, né? Não, vai não. Inclusive, eu já sou testemunha, estou ajudando a espalhar, está correndo o mundo essa notícia, né? E nós viemos aqui para reforçar isso, porque mexeu com os quilombolas, está mexendo com a Comissão Pastoral da Terra do Brasil inteiro, né? E com todos os movimentos que lutam por justiça, pelos direitos humanos, né? Então vamos seguir a luta, viu? É isso aí, obrigadão pela atenção. E como não foi possível veicular a íntegra das entrevistas que eu gravei na comunidade quilombola Marobá dos Teixeiras, lá de Almenara, Baixo Jequitião, em Minas Gerais, nós gravaremos um próximo programa, porque é imprescindível que toda a sociedade fique sabendo da legitimidade da luta dos quilombolas em Minas Gerais, e que nós, da Comissão Pastoral da Terra e todas as forças vivas da sociedade repudiamos esse atentado às lideranças da comunidade quilombola Marobá dos Teixeiras. Obrigado pela atenção e no próximo programa nós vamos continuar com esse assunto.